Sabe de uma coisa que eu odeio? Bom, acho que não dá pra ouvir assim. Eu odeio esse tipo de desrespeito com relação à música, sabe? Eu gosto de música e não liga muito porque os outros gostam. Só que é o seguinte, eu não tenho que ouvir o que você gosta de ouvir. Por exemplo, aqui estou ouvindo o sertaneiro. Eu odeio o sertaneiro. Eu gosto mais de rock. Mas é o meu estilo. Eu respeito o estilo deles. Só que eu não quero ter que ficar ouvindo essa música. Assim como não vai querer ouvir a minha tralha. Eu sonhito demais. Imagina. Estou cansado. O dia inteiro, sei lá, fazendo alguma coisa. Posso estar um dia inteiro vadiando, mas chega hora de noite e eu quero dormir. Se eu quiser ficar acordando o dia inteiro e viver a minha living la vida louca, eu vou pra uma balada. Escuta de novo, está muito alto. É o que acontece. Está alto, sabe? Eu odeio isso. Isso me irrita demais. É igual funkeira em ônibus. Por que motivo esses caras têm que ouvir o celular sem fone de ouvido? Eu não sei o que tem na cabeça. É pior. Sabe? Tudo não faz sentido. É pior porque com fone de ouvido ele é barato e é melhor. Pra mim, sei lá, o som é mais... Fica melhor o som. Você não atrapalha ninguém. Você escuta a sua música e ninguém tem que ficar ouvindo o que você está ouvindo. Se você gosta de funk, de rock, de j-pop, de qualquer coisa que você escuta, não tem problema nenhum contra isso. Só que eu não tenho o que ouvir e nem os outros. Então, usa um fone, eu respeito a quem está pro seu lado. Eu odeio essa merda, eu odeio demais. Esse vídeo não era nem pra ser feito, mas eu fui obrigado por causa dessa porcaria. Nessas horas, sabe o que passa na minha cabeça, exatamente? Eu adoraria que isso acontecesse, mas a gente sabe que não é. Mas essa é a sensação do momento de quando vê essas coisas de funk no ônibus ou qualquer outro tipo de música no ônibus. Quando você está simplesmente dormindo, você está querendo ouvir a sua própria música. Sei lá, falta bom senso. Isso é tanto uma falta de respeito, bom senso e cidadania. 3 itens. Respeito, bom senso e cidadania. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça pra fazer essas coisas. Sei lá, o que está faltando? Eu não preciso ouvir isso. Nem no ônibus, eu não preciso ouvir a sua música. Você gosta de funk, rock, sei lá, balada, disco, o que seja. Só que se eu não gosto, eu não tenho que ouvir a sua música. Respeito o seu gosto, só que respeito o meu. Põe o fone, ou melhor, põe mais baixo. No caso desse caso, põe mais baixo. No caso do ônibus, põe o fone. É tão barato, é melhor. A música fica só na sua orelha, bem mais alta. Deixa seu fone pior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conhecendo essa porra, costuma ficar até altas horas da noite. Me irrita demais. Se quer música de noite, quer dançar, vai numa porra de uma balada. Não em casa. E pior, porque é sacanagem, porque eles colocam o carro aqui no fundo das casas do lado. Pra ficar lá na frente e no portão. Eu não tô brincando. É sacanagem e eu odeio isso. Puta que pariu. Esse é um vídeo extra da série. Eu odeio. Porque eu odeio essa porra que tá enchendo o saco. Eu odeio essa porra que tá enchendo o saco. Eu não tô brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.